Se der vontade de ajoelhar, chorar, gritar, pular, pai Faça, você tem liberdade na casa do meu pai Ok Na casa eu arrumei Te esperando estou Anseio por mais Pois eu sei que existe mais Eu sei que existe mais Vem e enche-me És vazio de mim mesmo És vazio de mim mesmo Vem queimar em mim Espírito Santo Vem queimar em mim A tua palavra pra que eu possa ser Ser santo como tu Ser santo como tu A casa eu arrumei Vem te esperando estou Vem e enche-me Es vazio de mim mesmo Es vazio de mim mesmo Vem queimar em mim Espírito Santo Vem queimar em mim A tua palavra pra que eu possa ser Ser santo como tu Ser santo como tu Ser santo como tu Ser santo como tu O que eu quero mais O que eu quero mais O que desejo mais O que desejo mais É queimar por ti O que eu quero mais O que eu quero mais O que eu anseio mais O que desejo mais O que desejo mais É queimar por ti Vem queimar em mim Espírito Santo Espírito Santo Vem queimar em mim A tua palavra pra que eu possa ser Ser santo como tu Ser santo como tu Eu quero ser santo como ele foi Então queime em mim a tua palavra Queime em mim Vem queimar 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 em mim